E agora o Bolsonaro acabou com tudo. Eu queria que aquele filha da puta ficasse esperando pelo salário para sobreviver. Tem um ano que eu aguardo o auxílio-doença. Eu vejo cada sofrimento de cada pessoa aqui. A gente quer cada um ter nossa moradia. Porque é com muitos sacrifícios que eles estão conseguindo a sua limonade. Obrigado. Quando chegar no dia certo, em outubro, vamos com o número certo na cabeça. Não pode errar. O que você poderia fazer aqui pela cozinha como está aqui na nossa região? Nós estamos com um projeto que já está em prática. Nós abrimos 35 cozinhas solidárias. O governo vem e eu já conversei com o Lula e já conversei com a Dade, com os dois. E os dois toparam, concordaram. E essa cozinha vai ter a obrigação de servir 200, 300 refeições por dia. Sendo que você vai estar gerando oportunidade na comunidade, porque as cozinheiras vão receber para isso. E você vai estar garantindo que ninguém na comunidade, seja essa, seja outra, passem fora. Todo mundo lá fala assim, quem é o bom e quem é o Lula, sabemos que quando ele luta para a gente, ele luta para valer. E muitas coisas boas vão vir. O segredo é você saber em quem você está voltando, tá certo? Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou bonito.